E mais uma grande apreensão de droga foi feita na capital. Cerca de 570 quilos foram encontrados em um sítio, no ramal do Pau Rosa, na BR-174. De acordo com a Polícia Federal, dos 570 quilos, 420 eram maconha do tipo skunk e 150 cocaína pura, que estavam escondidos embaixo de pisos de madeira da própria casa. A PF acredita que pela sofisticação e cuidado no armazenamento, a droga seria para exportação. No local foram encontradas uma pistola 9mm e grande quantidade de munições. Quatro pessoas foram presas, entre elas duas mulheres. O grupo vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já no interior do estado, uma operação envolvendo vários órgãos, como a PM, IBAMA e FUNAI, destruiu três hectares de maconha. A ação foi em terras indígenas, nos municípios de Nova Olinda do Norte, Borba e Maués. Nestes locais foram encontradas plantas em estado avançado de cultivo e mudas já preparadas para o plantio. Também foram apreendidas 17 armas de fogo e munições de diversos calibres. As mudas de maconha foram arrancadas e incineradas. E todas as armas e munições foram levadas para o 47º DIP, em Nova Olinda do Norte. E hoje a polícia deflagrou uma operação para cumprir mandados de prisão na Zona Leste, aqui da capital. Elda da Silva e Silva, de 40 anos, foi presa por tráfico de drogas. Ela atuava no Zumbi dos Palmares, Zona Leste. A nossa investigação busca, primeiro pegando essa trabalhadora do tráfico, para depois buscar os chefes. Que aí, dessa forma, nós vamos desarticular a quadrilha. Já Jean Cartegiani, de 36 anos, é acusado de estuprar duas mulheres no início deste ano. Uma vítima nos procurou, no mês passado, para relatar que teria sido vítima de estupro. Que o autor, que ela conhecia por ser morador das redondezas da casa dela, entrou na casa dela durante a madrugada, se aproveitou do fato que ela estava dormindo, para praticar sexo oral com ela. A operação foi comandada pelo delegado titular da Seccional Leste. Foi. Com a Elda foi apreendida uma grande quantidade de droga e uma quantia em dinheiro. Ela, durante os depoimentos, ela confirmou que realmente ela vende droga. Ela vende aproximadamente R$ 2 mil por semana. Os dois acusados foram encaminhados para a cadeia, onde ficarão à espera de julgamento. Elda vai responder por tráfico de drogas. Jean, que já tem passagem por roubo, será indiciado por estupro. O integrante da facção criminosa PCC foi preso em Lábia, interior do estado. Ele fugiu de Manaus depois de ter sido supostamente ameaçado pela facção Família do Norte. José Nelson Oliveira da Silva estava foragido do regime semiaberto. Ele confessou integrar o PCC e disse saber da onda de violência em Manaus, mesmo antes dela ter começado. E hoje pela manhã, o secretário de Segurança do estado recebeu uma homenagem na Câmara de Manaus. Durante o discurso, ele admitiu falha no combate à série de crimes na capital. Uma cerimônia na Câmara Municipal da capital concedeu a medalha de ouro Cidade de Manaus ao secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes. O secretário aproveitou a homenagem para falar sobre o fim de semana mais violento dos últimos anos. Infelizmente, não são uma novidade para nós. Ninguém as deseja. Elas foram imprevisíveis. Nós não tivemos nenhuma indicação da Polícia Federal, da ABIN, do nosso sistema de inteligência. E a onda veio. Admito, como tenho admitido sempre, senhores vereadores, que nós erramos. Erramos, sim, porque deveríamos ter atuado ainda na noite de sexta-feira para diminuir os danos. Mas aprendemos com esses erros e Manaus não está desguarnecida. Segurança Pública do Estado do Amazonas não está desguarnecida. Até o momento, nenhum suspeito das 37 mortes foi preso. Sérgio Fontes falou do prosseguimento da Operação Pescador. O conceito da Operação Pescador é, em viaturas descaracterizadas, abordar pessoas e veículos, para que o criminoso nunca saiba de onde vem a abordagem. Que ele não tenha tranquilidade de que se ele conseguir desviar de uma viatura ostensiva da PM, ele está tranquilo. O secretário afirmou que ainda não há comprovação da suposta participação de policiais nos crimes, apesar das armas usadas nos assassinatos serem de uso exclusivo das polícias. A Polícia Civil fez um balanço da quarta edição da Operação Pescador, realizada ontem na Zona Norte. 150 policiais trabalharam em bairros da Zona Norte. Mais de 2.500 pessoas foram abordadas. Quase 1.500 veículos passaram pela revista dos policiais. Um deles era roubado e foi apreendido. A polícia tem que estar na rua, seja civil ou seja militar. Coloca-se um efetivo mínimo necessário dentro dos quartéis, das sicões, das delegacias e o restante é na rua. Nove pessoas foram presas durante a operação. Duas em flagrante por tráfico de drogas. Seis mandados de prisão foram cumpridos pela delegacia especializada em captura e polinter. O objetivo maior é trazer a segurança, a sensação de segurança para a sociedade. Na verdade, ontem nós, já nas nossas estatísticas, durante a Operação Pescador não tivemos nenhum homicídio ainda. Ainda, segundo a polícia, durante a operação, os crimes na Zona Norte de Manaus reduziram em 70%. Quanto à série de homicídios do fim de semana, a Secretaria de Segurança Pública criou uma força-tarefa para ajudar nas investigações. No entanto, os trabalhos seguem em sigilo e até agora não se tem informação de suspeitos. A única coisa que temos de informação que nos leva, como disse o doutor Sérgio Fontes, a possibilidade de ter envolvimento de policiais, é o calibre de armas que foram usadas na maioria dos homicídios, que é .40. Mas sabemos também que esses homicídios para trás também foram feitos por armas de .40 e que chegaram aos autores homicídios, não eram policiais militares. Esta semana está programada mais uma Operação Pescador de Combate à Criminalidade. Em instantes, greve de rodoviários deixa 150 mil usuários sem ônibus na Zona Leste de Manaus. E ainda, a OAB realiza segundo casamento homoafetivo da região. Nós voltamos já. Música 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 Música